Que tal participar da decoração dos quartos dos atletas que virão ao Rio 2016? O artista plástico Vicky Muniz explica como ajudar nesse desafio. Uma dica, prepare sua câmera! Oi, meu nome é Vicky Muniz e eu sou artista plástico. Em 2016, o Rio vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E 15 mil atletas de mais de 200 países vão dormir na Vila dos Atletas. A gente tem um desafio para vocês, decorar os quartos dessas feras. Então, se você tem até 18 anos, é estudante de ensino fundamental ou médio e curte fotografia, a missão é a seguinte. Fotografa o espírito Rio 2016. E o que pode ser isso? Não tem que ser necessariamente uma foto de esporte. Pode ser uma coisa relacionada com esporte. Suor, amizade, esforço, superação, vitória. Tudo aquilo que faz você sentir emoção quando você está olhando ou assistindo um evento esportivo. Então, é mais ou menos assim. O que é o esporte para você? O que significa? O que te faz sentir? Coisas. Tenta fotografar essa emoção e manda para a gente. Assim que acabar de ver esse vídeo, você já pode ir fotografando. E a partir do dia 6 de janeiro, é só baixar o aplicativo Rio 2016 e publicar sua foto lá. Aí eu entro com a minha participação. Eu vou escolher as 35 fotos mais legais que vão decorar os quartos da Vila dos Atletas. E olha só que legal. Depois dos jogos, o Neymar, o Cesar Celo, o Semboto, o Daniel Dias, vão poder levar a sua foto para casa. Ah, e não se esqueça de guardar a foto em alta qualidade. Se você for um dos 35 vencedores, a gente vai pedir um arquivo maior. Para saber mais, entre no site rio2016.com.br Estou esperando a foto de vocês.